Aí ó, o link voltou, tá ligado? Fechadão com o DJ Celo Fica suave, pirra Que dá tua melhor, é tudo nosso DJ Celo, a sensação do funk Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta É a favela do canal Só adianto em correria Antigo 12, o 5 e o 7 Toda noite, todo dia A favela tá dominada Do começo até o fim Alemão aqui passa longe Ele não é doido, trope ela aqui Entre em queiro do Arruda É o bom dia de errar Toa que são a de D3 Sempre fiel de fechar O barato aqui é louco O moleque tá empapado Só os pescados e o parrudo E tá tudo mirado Pega a rede e o zanzol E tá esvarado em pescar E vamos no baile funk Que o show vai começar Vem! Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta A maior galera de Pernambuco Deus que ele é justo E de nós nunca esqueceu Essa é no malto Essa é nem bike E pra nós nunca morreu Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta A salve melhor da laje Bosca black e chinope Adolfi quase 16 Não esqueça Passei no toque Fico baro e cabuloso É tua qualquer galera Vem borel Vem os peixe Que os cara atropelam Ser escamboso MC faca É o louco Chega do nome Faca é de cotão Pernambuco Em batoque Mega fumaça Cobaia Black Fico 5, 7 Tamo chute misturado Não é arte Não se mexe Mistério E brasta é nós Samplidade Fica suave É o bonde do Arruda A maior dessa cidade É tudo nosso Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta Onde de elite se tentar Ninguém aguenta Tenta a sorte e se foda é Bota a cara e experimenta Onde de elite Tenta a sorte e se foda é Tenta a sorte e se inventam Tentá a sorte e se Chinn requimil